Vem pra festa! Aqui é o seu lugar! Feliz Ano Novo! Rádio Jarabá, vem pra nossa festa! Aqui é o seu lugar! O seu sol tá aqui, é só você ligar! Com a gente vem ser feliz! Rádio Jarabá, com você em todos os momentos Vamos juntos nesse novo tempo Essa é a minha rádio Feliz 2022!